Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui em GTA San Andreas no canal, é isso aí. Gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a série, muito obrigado a todos vocês e vamos que vamos. Vamos continuar aqui com as nossas jogatrinas. Bom, aqui, eu acho que é aqui, né? Estamos tentando voltar, né? Para a nossa garagem lá no poço de gasolina. Se eu virar aqui, eu vou sair aqui. Isso, é aqui mesmo. Entrando nessa rodovia e indo embora. Bora que bora, então. Para não se perder... Esse carro nós roubamos aí, né? E vamos que vamos. Então, galera, até gostaria de falar com vocês sobre isso, né? Pessoal está muito, eu estou recebendo muito apoio de vocês aí para que eu comece uma série de Dragon Ball Xenoverth. Aí fica aquela pergunta, né, galera? Bom, é uma série que vai ser provavelmente um pouco longa e tudo mais. Vocês realmente estão querendo essa série no canal? Então, deixem aí nos comentários. Se você quer ver a série de Dragon Ball aqui no canal, né? Deixem no comentário que eu vou tentar pegar aí o jogo, então, com a Cross Games, tá? E vou começar a série. Por que eu não fiz? Porque eu achei que ia ter pouco interesse da galera. A gente tinha umas outras séries para terminar e tudo mais. Então, lá para terça-feira, quando saiu o DBZ lá, eu achei que o pessoal não estava, não ia estar muito afim de assistir. Então, eu optei por não trazer. Mas como eu já recebi diversos comentários favoráveis à série, muita gente pedindo mesmo, então, deixe aí a sua opinião. O que você acha? Isso vai ser o Xenoverth, beleza? Então, bora lá. Dizzy! Dizzy! Isso é louco, mano. O que é que você está olhando exatamente? Ei, cabrón. Ei, mano, você tem que desenvolver os filmes? O que você está, Wulze? Oi, Carl. Eu estava explicando para o seu irmão que nós somos amigos. Ah, sim? Bem, olha, Wulze, eu preciso pegar alguma informação de você, mano. O que exatamente você quer saber? Quem são essas putas, homens? Por que você vai olhar? Esses? Sim. Eles são o Loco Syndicate. Eles são bastante grande, eu acho. Não tem nenhum relacionamento com eles. Nós não tocamos o bloco. Agora, esse cara trabalha coisas. Eu não sei o nome dele. Esse cara é T-Bone Mendez. Ele é o músculo. E quem é esse cara? Esse é o Jizzy B. Ele é o maior pimp na cidade. Ele ajuda a fazer as contas. Você sabe, concierge de tipo. Ei, ele é meu caminho. Como eu chegar a ele? Oh, Jizzy? Jizzy trabalha o Clube de Pleasuredome, naquela velha fortuna, abaixo da Gantt Bridge. Ei, bom olhar, Wulze. Não tem problema. Não seja um estrangeiro. Tudo bem. Bom, vamos lá até o Jizzy Club. Vamos ver aonde que fica no mapa, cara. É aqui? Loco? Loco, loco. O Wulze está abrindo aí a bagaça, cara. Uh, desculpem. Loco, loco. O Wulze está abrindo aí. Vamos lá, vamos lá. Nossa que longe né? Descer para cá, uou, uou Onde que eu tenho que ir porra? É aqui nesse troço não? É aqui? É aqui? Onde que você quer? Eu não preciso mais amigos, bebê. Tudo que eles tentam fazer é me tirar da minha boca. Não, não, não é sobre eles. É tudo sobre você, jogador. Eu ouvi que você era o cara com o hook-up. E você era o cara que eu precisava ver. Eu estou oferecendo meus serviços. Diz o que? Sim, senhor. Olha, eu estou novo no tempo. Qualquer coisa que você quer, eu posso fazer. Para um cara como eu trabalhar com... Para trabalhar para? Um cara como Jazzy B? Bem... Agora que você menciona isso, eu tenho um problema. Algo que um pouco de musculatura como você pode ser capaz de fixar. Porque você vê, eu sou intelectual. Ahem. Caras. Vocês caminam lá para a barra e fixem uma bebida. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou fazer um partner agora, Jazzy. Eita! 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 Nossa, temos que tratar a belezinha como o Pop-mobile, é o Pimp-mobile. Que caca, que caca, que... Tá. Temos que ir até... Até Downtown. Eita. Bom, estamos aqui com a prostituta do Pimp, do Pimp-mobile. Então, o Pimp-mobile. Eu não sei qual que é o caminho, eu vou entrar pra cá de volta. Mas eu vou tentar subir. A gente tem que tentar não bater, né, eu acho. Não sei se bater, vai causar algum dano a missão. Uou, uou! Os caras viram, cê dá seta, rapaz! Tá de brinquedo, o Itimi, mano. O cara, tipo, vai me matar, velho. Eu não tive culpa nenhuma. Bom, e tá bem que os motoristas estão um pouco mais inteligentes no GTA V, né? Porque, nossa senhora, aqui é de fuder, velho. Belícia, chica louca! Fica aqui, chica louca! Nossa, o malandro, velho. Fazendo no gás. Falou, chica! Nossa, o garoto é do cara. Beleza, temos tempo. Temos que ir até hash-buck. Bom, vamos falhar, né? Até a gente descobrir exatamente aonde é o caminho e... Por mais, cês sabem, né, como é que é o escape. No jogo. Se fosse easy, era easy, né? Era fácil. Tchau, chica louca! Olha só, velho. Aqui vem meu player, agora você está em real problema. Isso é meu trabalho, chica. Você está ficando aglado? Ei, é o CJ. Só para você saber, você não tem que preocupar no competição em Hashberry. Worry? Did eu dizer que eu estava preocupado? Não, eu não. Agora, para o real. Beleza, temos que salvar agora a Dizzy Girl. Beleza. Arro. Eu não sei aonde que é que ela está. Eu acho que é por aqui, vamos lá. Mas deve estar tomando tiro, mas estamos a vida mais. Ai, meus desgraçados. Bom, ela quase morreu, né, velho. Cadê o outro cara? Oh, minha filha. A mulher está deitada. Opa, esse não morreu. Esse não morreu. Aê, tica louca! Entra, aê! Da Pim Pim Mobile, minha nega. Ela vai chutar... Entra, cara. Olha o negra durado. Opa, o negra durado. Opa, o negra durado. Opa, o negra durado, Flunky. A garota que você derrubou na cidade, quer sair da gangue. Porque o Suga Daddy quer ir embora das ruas. Ninguém se torna a minha espécie. Você pega sua assa para o hotel, e você faz um exemplo de todos eles. Vamos lá, vamos lá, com essas chicas, com as putas, putas. Ixi, acho que entrei na rota errada, com o Pim Pim Mobile aqui. Nossa Senhora. Oh, calma aí, eu sento na contramão, hein. Desculpa aí, hein. Eu vou voltar então, acho que é para o hotel. Oh, 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 oh. Essas chicas são lalucas, rapaz. Sai. Então eu tenho que fazer o pessoal servir aqui de exemplo, né. O que é, matar a chica? Vamos matar a chica? Bom, o Pim Pim Mobile ficou meio amassadinho, né. O que foi isso, caras? Beleza. Ih, a chica. O que é isso, cara? Mano, o cara é padre, mano. Puta aí. Você tá aí, velho. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Pô, vai ficar difícil, hein, cara. Tirar essa caminhonete aqui pra mim. Eita! Aí sim, capotou, hein. Para, desce do carro. Toma, atira. Até gente que não tinha nada a ver com peixe, né. Já morreu. Beleza. Eita. Tudo está se cuidando, senhor Jizzy. Oh, CJ, você used to play as right hand, baby. Oh, e por favor. That car just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away for me, my holes and my club. Oh, for sure, you got that, man. Uhu! Três mil. Oh, yeah, bitch. Oh, what the fuck. Sai, vamos fugir. Vamos fugir da polícia. Sai, polícia. Ah, desculpa aí. Eu vi o polícia, eu tive que atropelar. No fim do mobile. Oh, wow, wow. Ah, foi legal a missão. Gostei, gostei bastante dessa missão, cara. Tipo de missão que eu gosto de fazer, cara. Não é esse negócio de ficar voando no... Na porcaria do... Do helicóptero. Ixi. Assim eu não vou me despistar da polícia, mano. Olha o que está fazendo com a polícia. Ah, despistou, despistou. Então é isso, galera. Opa, como assim? Eita. Eita. De qualquer forma, galera, é assim. É isso que eu tive que mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu like, tá? Seu favorito. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva para não perder um dos nossos próximos vídeos. Vamos matar a polícia? Toma, toma. Toma, beleza. Toma. Aê. Isso aí. Putaria total. Generalizada. Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês. Deixem aí nos comentários. Se vocês querem que o tio traga a série de DBZ aí, tá? Tá bom? É isso aí. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus. E até mais. Tchau. 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 O que você é, você é, você é, você é, você é...